Olá a todos, estou de volta aqui mostrando um pouco da minha hortinha aqui no Espaço Verde, tem crescido bastante grama aí, aparecido bastante insetos diferentes, e resolvi trazer para vocês esse vídeo aqui que estou mostrando um pouco sobre um pouco do material de substrato que eu tenho comprado ultimamente para fazer um teste aqui em casa, bom, eu achei bastante coisa mas muito cara em quantidade pequena, eu indico vocês procurarem na internet ou na sua região e comprar em quantidade maior porque aqui está muito caro as quantidades pequenas, aqui você pode ver que uma quantidade pequena de casca de arroz é torrado, normalmente eles são torrado ou queimado né, eles chamam de cinza de casca de arroz, farinha de osso, um pouco aí do bokashi, eu também consegui um pouco aí de NPK, mas NPK eu não vou usar porque é químico, esse aqui é perlita que eu estava procurando muito, dá para vocês usarem vermiculita que é mais barato, mais fácil achar, mas a perlita eu achei infelizmente muito caro a quantidade pequena, a gente comprar a quantidade de maiores, e um pouco aqui de terra de atomácea, que também é bem raro achar, achei bem caro também, e aqui vocês sabem de óleo de ninho aí, quantidade menor, é muito barato também, R$2,50, um pouco aí de substrato também de palha, normalmente substrato aqui é baratinho, R$1,00, é um substrato já feito, é só com casca de pinos, muito indicado, mas eu vou usar para misturar, também eu comprei um pouco de terra, de substrato, é terra normalmente preta mesmo, nessas terras aí comuns também é muito barato o quilo, R$1,00, R$1,50 o quilo, é uma terra aí orgânica, é terra de, para plantas mesmo, preta aí não é muito difícil de encontrar, eu misturo aqui, eu vou misturar aqui o substrato de casca de pinos, que ele é indicado mais para isso mesmo, ele é feito para isso mesmo, então é mais indicado, a palha de arroz, que também é um material leve aí, para substrato, que também vai manter a umidade em maior tempo, aí eu vou colocar aí o perlita, já digo que vocês usarem um pouco de água para não tomarem cuidado, porque vocês não podem respirar isso daí, então tomem cuidado, já borrifei aqui uma água para não ver esse pó em cima de mim, é muito perigoso, estava querendo testar essa perlita aqui faz tempo, porque eu vi muito vídeo aí, muitos vídeos aí, pessoas que plantam pimenta, tomate, uso normalmente para fazer o substrato aí para a cementeira né, também aproveitei colocar um pouco aí da, nesse bocachê, para ver se faz alguma diferença né, ele é um bom também, normalmente ele é usado como adubo né, aí molhei bastante para deixar ela úmida né, para não deixar tão seca né, difícil de trabalhar com ela, para mim colocar nas cementeiras, aí eu vou trazer para vocês os resultados assim futuramente, aqui na minha caixa de isopor eu já tinha plantado aqui uma pimenta né, biquinha amarela, que eu ainda não havia testado, só havia testado a vermelha, consegui achar amarela aí, na marca Feltrin, bastante sementes, até baratinho até, paguei dois reais, e um pacote grande cheio de sementes, para quem gosta de pimenta, aí ela não tem uma ardência tão forte, dá para fazer bastante coisa com ela, tem alguns aí, algumas salsinhas no meio também da terra, sempre bom ter, como tem um coelho aqui, meu coelho adora esse tipo de salsinha, também da grama também né, por falar na minha coelha ela cresceu bastante, ultimamente ela já ficou doente aqui, aí tenho cuidado dela, ficou bem melhor agora, está bem esperta, bem é isso mesmo que eu queria trazer para vocês, um resumo aqui da minha horta, no meu quintal aí, mas em breve, terá para vocês resultados, beleza? Então é isso, até a próxima aí, tchau!